E aí galera, tudo bem com vocês? Então a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo aqui da nossa playlist de atomística e a gente, como a gente viu na aula passada, a gente tá trabalhando inicialmente a questão filosófica que antecedeu ao estudo do átomo. Na aula passada a gente viu aquela pergunta que o ser humano sempre se fez do que era feita a matéria. E a gente viu que alguns gregos lá tentaram responder do que era feita a matéria. A gente teve lá o Tales de Mileto dizendo que tudo seria feito de água, então a água seria o elemento primordial de toda a matéria. Depois veio o Anastimendes discordando dele, dizendo que seria o ar, o elemento primordial de toda a matéria do universo. Aí depois veio o Herácto dizendo que não era o ar nem a água, mas sim o fogo. E depois veio o Empetópolis, com aquela teoria dos quatro elementos, onde ele unificou o trabalho de Tales de Mileto, Herácto e Anastimendes e acrescentou um outro elemento que foi a terra. Então, Empetópolis teve a teoria dos quatro elementos, dizendo que tudo seria feito por terra, água, fogo e ar. E essa ideia foi o que? Defendida e melhorada por quem? Por Aristóteles, um filósofo grego muito importante, muito conhecido, até mesmo nos dias modernos. Só que existia uma outra corrente filosófica que era justamente a corrente atomística, defendida por Leucipo e Demócrito, esses dois gregos aí. Então, o que eles defendiam? Lá por volta de 400 anos antes de Cristo, esses dois filósofos defenderam que a matéria era composta por pequeníssimas partículas que eles chamaram o átomo. Então, a pergunta que a gente estava querendo responder era, do que é feito a matéria? A gente viu que os filósofos gregos lá, Heráclito, Anastimêndes, Empetópolis e Itales de Miletos e o Aristóteles, eles propuseram e gostaram mais da teoria dos quatro elementos. Então, Aristóteles defendeu a teoria dos quatro elementos proposta por Empetópolis, que tudo seria formado por terra, água, fogo e ar. Mas Leucipo e Demócrito pensavam diferente. Eles acreditavam que todo o material que compõe qualquer coisa que está no universo seria formado por átomos, que seriam partículas minúsculas que formariam todas as coisas. Então, o pensamento deles seria mais ou menos assim. Se você pegar qualquer tipo de material, você vai pegar aquele material e vai dividir ele em vários pedacinhos. Depois, você vai dividir em mais outros pedaços. Vai chegar a um ponto que nós não conseguiremos mais dividir aquele material. E a gente chegou num átomo. O átomo, então, seria basicamente o limite da matéria. Seria a menor parte. A partir dali, eu não consigo mais dividir o material. Então, seria a menor parte de tudo. Então, esse era o pensamento de Leucipo e Demócrito, que eles tiveram, esses dois gregos, se contrapondo à teoria dos quatro elementos defendidos por Aristóteles. Então, essa palavra átomo é também importante vocês saberem o significado. O átomo, o á no grego significa negação e tomou divisão. Então, o átomo seria algo não divisível, algo que não pode ser dividido mais. Então, seria a menor parte de tudo. Então, gente, esse foi o pensamento de Leucipo e Demócrito, tá? Esse pensamento, apesar dessa palavra átomo ser familiar na química, ela basicamente ficou na química com algumas adaptações. A gente vai ver futuramente que o átomo não é a menor coisa da matéria. Mas o que acontece? Essa teoria que a gente utiliza, pelo menos essa palavra que eles trouxeram, que a gente utiliza até hoje, ela foi esquecida durante séculos, tá? Devido a quê? Devido a Aristóteles, que era um grego e um filósofo muito importante, muito reconhecido no mundo, ele defendeu a teoria dos quatro elementos. Então, durante séculos, o que vai prevalecer vai ser o pensamento de que tudo é formado por terra, água, fogo e ar. Enquanto essa teoria de que tudo ser formado de átomo, ela vai ser esquecida durante vários séculos. E quem vai trazer essa ideia novamente vai ser o inglês, chamado John Dalton, que a gente vai ver futuramente nas próximas aulas. Então, gente, é isso. Forte abraço a todos, aula bem simples, mas é importante vocês saberem desse pensamento, desses dois filósofos. Valeu, galera!